Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo, dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o top renda fixa, top fundos, que são recomendações de renda fixa, fundos de investimento de renda fixa, multimercado, ações e também fundos imobiliários. O Invisto em Ações são recomendações de ações para longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do top renda fixa, do top fundos e do Invisto em Ações, para quem quer montar carteira diversificada. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendação de curto prazo, com recomendações de Day Trade, Swing Trade, Long Short, opções, e que também traz com ele o Invisto em Ações. E o nosso produto Capitalismo completo, que é a junção de todos os outros com desconto bem bacana. Vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis. Todos os meses a gente traz uma atualização de relatório, uma abordagem mais fundamentalista. Pra baixar qualquer um deles é só colocar o nome de vocês e o e-mail, assim vocês vão receber também o nosso mailing, que é um informativo semanal, com as principais publicações, tanto no YouTube quanto no nosso blog. E colocando celular, nós convidamos vocês pra fazer parte da nossa lista do WhatsApp. E pra fazer parte da lista do WhatsApp, ou caso vocês queiram fazer uma pergunta, pode fazer por e-mail também, pode nos ligar. Mas pra fazer parte da lista do WhatsApp é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição, assim vocês podem também interagir com a gente. Como já é tradicional aí os domingos, vamos falar a respeito das ações pra ficar de olho durante a semana. Lembrando que não é recomendação de nada minha, né pessoal? Não sou analista. Eu vou até falar a respeito de algumas recomendações aí da Capitalizo. E o máximo que eu posso fazer é dar os meus pitacos aí da minha opinião como investidor, tá certo? Então, primeiro falando a respeito do Ibovespa, mesmo com a baixa forte que nós tivemos aí da Vale, na última semana o Ibovespa acabou fechando positivo na semana. Subiu 0,19%, mais uma vez aí batendo o recorde histórico e fechou a 97.861 pontos a semana. No índice, o ano, desculpa, o índice já acumula uma alta de 11,35%. Destaques de baixa fertilizante Seringer caiu 19,25%. A Bradespar, que é holding, que tem ações da Vale, caiu 17,85%. A Vale caiu 17,61%. E aqui duas ações do setor de construção, Helbor caiu 8,98%. E a Gafisa caiu 17,17%. Na ponta de alta, depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito de Cielo, subiu 12,64%. Eletrobras, né, sempre com essa questão aí de privatizações, 10,85%. Frigorífico Minerva, né, Bif3 subiu 10,65%. A Lupar subiu 9,53% e a Enig subiu 9,20%. Agenda de Proventos, dia 4, o Bradesco fica ex-Proventos. Também divulgação de resultados aí, os principais da próxima semana. Dia 4, Banco Itaú, dia 5, Sanepar, dia 6, Banco ABC, dia 7, RBR Brasil, Klabin, Lojas Renner e BR Properties. Vamos lá, né, pessoal, começando primeiro em relação a essa questão positiva, né, da vitória do Rodrigo Maia, principalmente a derrota do Renan Calheiros no Senado, né, deve ter um bom andamento em relação à questão das reformas, mesmo o Rodrigo Maia dizendo que provavelmente o processo de reforma da Previdência deve iniciar do início, como diz o outro, né, mas possibilidades aí boas pra gente já ter aprovação principalmente da reforma da Previdência, que é a mais esperada ainda no primeiro semestre de 2019. Notícias positivas também vindo dos Estados Unidos, né, o Fed sinalizando que pode interromper a alta de juros nos Estados Unidos e que não deve subir juros enquanto a inflação não impactar, tá, positivo, né, pra gente aqui, já à medida que quanto mais sobem os juros pros Estados Unidos, mais leva capital, especialmente de curto prazo, pra lá, né. E também a economia americana aí que anunciou, que gerou 304 mil empregos em janeiro, também um número que veio acima do esperado, tá. Então, enquanto os juros não subirem forte lá, a economia continuar crescendo de uma forma que não impacte na inflação, acaba sendo positivo aqui pro Brasil. A gente vem divulgando também vários índices de confiança, né, confiança da indústria, foi divulgada a confiança do setor de serviços pela FGV, tá, que atingiu, teve uma alta de 3,6 pontos de dezembro pra janeiro, atingindo 98,2 pontos, numa escala que vai de 0 a 200 pontos. Esse foi o melhor número desde março de 2014, quando chegou a 98,7 pontos. E das 13 principais atividades pesquisadas, 11 delas, né, os empresários estão mais otimistas em relação à economia, positivo também. Muita gente perguntando a respeito da situação da Vale, né, eu só vou ponderar algumas questões que podem ser consideradas positivas quanto negativas, né. Como eu já falei em outros vídeos, a gente não tinha recomendação da Vale pra longo prazo, né, é um ativo que a gente acompanha e vai continuar acompanhando pro curto prazo também, mas pra longo prazo, pra colocar em carteira, não. Mas muita gente aí perguntando, né, principalmente em relação à questão da baixa da Vale, né, teve a maior baixa da história em termos de valor de mercado, de se perder num dia só, né, o que aconteceu na segunda-feira. A Capitaliza entende ainda que o cenário é bastante nebuloso, especialmente por o médio prazo. Tem algumas questões aí que devem ser levadas em consideração. Primeiro, a empresa tem dinheiro bloqueado, mesmo ela tendo um caixa acima de 20 bi é dinheiro, né, a gente pensando, tem que pensar como acionista da empresa. Ela anunciou a suspensão de pagamento de dividendos, que por um lado é positivo, era esperado também, né, mas que por outro lado é ruim pra quem é acionista da companhia, né, tem a possibilidade grande aí de processos contra a empresa, né, e aí a gente pegaria o início desses processos, tá. Nos Estados Unidos já tem dois escritórios que devem entrar com representação coletiva contra a Vale, né, lembrando que o número de acionistas na Vale nos Estados Unidos é até maior do que o número de pessoas físicas que tem aqui no Brasil. Deve acontecer rebaixamentos por empresas, por agências de classificação de risco. Tem a questão de novos rompimentos de barragem ainda, né, só ali em Brumadinho. Tem mais três barragens que foram afetadas. E da mesma forma que o Flávio Schwarzman, quando ele entrou na Vale, ele disse que confiava nas barragens, né, eu acho que acaba se colocando em um grande ponto de interrogação aí em relação à questão de acontecer novos rompimentos, né. E lembrando também que já foram confirmados 115 mortos, ainda tem 248 desaparecidos. Infelizmente, pelo tempo que não... já faz tempo aí, acho que faz uns 4, 5 dias que não encontram novas pessoas vivas ainda, esse número de mortos devem aumentar bastante. Por outro lado, a gente viu essa questão da Vale praticamente mandar no mercado, junto com a BHP e com a Rio Tinto. Ela anunciou um plano de ação e nesse plano de ação já estava... foi anunciado que a Vale ia produzir cerca de 10% a menos. Só isso já fez com que o preço do minério de ferro disparasse na China, né. E sendo que desses 10%, boa parte vai ser realocado, ainda assim vai ter um pouco... na produção de pelotas ainda vai ter um pouco... vai ter uma baixa na produção. Mas boa parte aí vai acabar sendo compensada em outras unidades. E ela anunciou também um plano de 5 bi, que seria o descomissionamento de 10 barragens que utilizam esse mesmo modelo de Mariana e também de Brumadinho, né. Mas também tem a questão do tempo, que levaria de 1 a 3 anos para concretizar todos esses descomissionamentos. Então essa questão é de avaliar o risco retorno. Eu, como investidor, já vi a Vale cair 40%, 50% sem efetivamente acontecer nada com a empresa. Eu, como tenho boa parte das minhas ações também alocadas no longo prazo, nesse momento eu não acharia interessante. A Vale não é o meu perfil, mas eu não acharia interessante. Assim como os analistas aqui da Capitalizo também não acham interessante ter Vale nesse momento, pensando no longo prazo, mas eu acho que é bacana cada um fazer a sua avaliação aí de risco e retorno. Caixa, né, pessoal. O presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, anunciou que a Caixa deve abrir capital da empresa de seguros, cartões, loterias e também da gestora, não só aqui no Brasil, mas também como nos Estados Unidos, né, lembrando que, ao que tudo indica, aí a gente deve ter uma retomada boa de ofertas públicas durante o ano de 2019. Na semana passada eu tinha comentado a respeito da nova oferta da Localiza de ações, né, a oferta foi bastante positiva para a Localiza, a empresa conseguiu levantar 1,82 bi, né, e a gente estima que aproximadamente 80% desses recursos vão ser usados para crescimento da empresa, especialmente na aquisição de veículos, tá, a precificação dos ativos foi concluída em R$33,00 por ação. Clabin, né, pessoal, também. A Clabin é uma empresa, quando a gente vai anotando os pontos positivos e os pontos negativos, dentre os pontos negativos tinha um acordo bem estranho, para dizer assim, para não falar esdrúxulo, que era o pagamento de royalties para a família de controladores em função do nome da companhia, ou melhor, para poder usar o nome Clabin, esse embrólio deve chegar ao fim, vai ser feito um acordo de mais ou menos entre R$350,00 e R$400,00 milhões de reais que vão ser pagos para a família, para não precisar mais pagar esses royalties. É ruim e é bom. É ruim ter que pagar isso, mas é bom que acaba já matando esse embrólio aí no longo prazo. E também não é descartada a emissão de novas ações, já que o pagamento deve ser em ações. Tivemos também os resultados do Bradesco e do Santander, começando pelos resultados do Santander, o lucro no último tri do ano passado chegou a R$13,4 bi, crescendo 9,5% no trimestre e quase 25% no ano. Aumentou um pouco acima do que o mercado estava esperando em termos de provisões, em compensação teve aumento na parte de serviços. Já o Bradesco veio com números bem positivos, o resultado operacional veio bem forte, o lucro líquido subiu quase 20% na base anual e 6,6% na base trimestral. E no último trimestre o lucro chegou a R$5,8 bilhões. Teve uma alta de quase 20%, como eu comentei, com o ROI também de quase 20%, chegando a 19,7%. Eu vi ali, eu dei uma lida nos resultados, vieram muito positivos, muito fortes mesmo. Eu não sou analista, mas eu acho que o pessoal de análise, porque a gente vê muita gente aí considerando os bancos caros, eu acho que muita gente vai ter que, vendo as previsões dos próprios bancos, que normalmente são bem conservadoras, o Guinness que a gente chama, muito forte aí de perspectivas para 2019. Então a gente deve ter uma revisão pelo mercado dos bancos para cima. Lembrando que os bancos, a gente já vinha comentando, eles têm uma alavancagem muito baixo e estão entrando em vários outros mercados que podem aumentar a alavancagem dos bancos e por consequência também aumentar a lucratividade, aumentar o ROI dessas empresas. Lojas americanas, o pessoal também fez uma emissão de debêntures que foi um sucesso. O objetivo da companhia era captar em torno de 650 milhões de reais, acabou captando 1 bi, fazendo um alongamento da dívida interessante, diminuindo o taxa também, lembrando que a loja americana está com um processo de crescimento bastante acelerado, principalmente de novas lojas. A Cielo também divulgou resultados, o lucro caiu 30,6% no último trimestre, chegando a 724 milhões. Em compensação, a receita ficou praticamente estável no trimestre, chegando a 3 bi. O que mostra isso? Que a Cielo realmente está correndo atrás de forma agressiva, diminuindo taxas e também fazendo um maior esforço de venda. Deve vir um dividendo, como já é de praxe, deve vir um dividendo gordo da Cielo. Mostra que a empresa está correndo atrás. Eu não sei se seria mais interessante ela estar correndo na frente, mas atrás ela está correndo. Petrobras, pessoal, a Petrobras informou a venda de Pasadena, uma das compras mais polêmicas, vamos dizer assim. A Petrobras conseguiu vender a Pasadena por 562 milhões de dólares e deve também agora, nas próximas semanas, é um ativo que a gente está de olho, a Braskem. Deve começar a dar a negociação da venda da Braskem, principalmente em relação à parte que a Petrobras tem na companhia. Lembrando que a Petrobras tem um plano de desinvestimentos aí na casa que chega a 27 bilhões de dólares. A venda da participação da Braskem pela Petrobras deve representar mais ou menos uns 10% desse programa, assim como a venda da Pasadena representa em torno de 2%. Então, vendendo a Braskem e também mais em Pasadena, a gente já contemplaria em torno de 11% de todas as vendas de ativos que a Petrobras deseja fazer. Se não me engano, o plano é até 2023, se não me falha a memória. Lojas Renner, pessoal, depois de abrir lojas no Uruguai, acabou utilizando esse período como experiência, vai abrir três lojas na Argentina, continuando o seu plano de expansão internacional. E para quem gosta de fuçar, pessoal, um site de relação com investidores, eu gosto bastante. O Banco do Brasil tinha um site de relação com investidores muito ruim. Agora está bom, perto de outras empresas ainda está um pouco atrasado, mas melhorou bastante. Para quem acompanha o Banco do Brasil, eu faço o convite para conhecer o novo site de relação com investidores do Banco do Brasil. E por fim, o pessoal às vezes pede para a gente falar a respeito de alguma das nossas recomendações. Praticamente toda semana a gente fala. O Daniel faz vídeo toda sexta-feira falando a respeito de empresas. Eu faço alguns vídeos também. O Danilo faz todos os dias ao vivo o fechamento do mercado com uma abordagem mais de análise técnica para quem quer ver em relação a como os ativos estão se comportando no gráfico. E ele também mostra ali, dando prejuízo ao lucro, todos os dias ele mostra todas as operações que foram encerradas de day trade, swing trade, long short, opções, enfim. E eu queria passar alguns destaques. Primeiro, o destaque da COSAN, que era uma das nossas recomendações para médio e longo prazo, que estava um pouco defasada em relação ao restante das outras recomendações, começou o ano bem positivo, já com uma alta de 32,55%, e deu coincidência que ela começou a subir logo depois que a gente divulgou um vídeo de COSAN, e muita gente, nossa, mas como é que vocês sabiam que ia subir? Como é que vocês sabiam que ia subir? Óbvio que a gente não sabia, né, pessoal? Deu uma coincidência desgraçada, né? E era um dos ativos que estava mais defasados nas nossas recomendações de longo prazo. É um case, né, pessoal? Não é um case simples, vamos dizer assim, ela tem uma estrutura, uma governança um pouco ou bastante bagunçada, mas ela tem ativos muito bons, ou participação em empresas muito bons. A gente tem a Move, que é de lubrificantes, tem a Raizen, né? Tem a Congas, inclusive eles fizeram a compra das ações preferenciais da Congas, que é um ótimo ativo, um ótimo pagador de dividendos. Também tem participação na Rumo Logística, né, que é a maior empresa de transporte ferroviário da América Latina. Então, foi até falado nesse vídeo aí como uma boa recomendação, pensando para o longo prazo. já iniciou o ano com uma alta de mais de 30%. Vou deixar também aqui para vocês a parte das operações de day trade, né, para vocês terem uma ideia, eu peguei só da semana passada. Isso aqui é um print do nosso sistema, né, das operações que foram iniciadas, óbvio, se a day trade foi iniciada e encerrada durante a semana passada, no total foram recomendadas 20 operações, 12 com ganho, 8 com perda, um ganho acumulado na semana aí de 3,21%. Lembrando que nós temos uma sala ao vivo onde o Danilo fica, né, com um dos nossos analistas, e ele fica lá passando as recomendações tanto de day trade de ações, índice e dólar. As demais recomendações, tá, pessoal, a gente encaminha pelo aplicativo, pelo painel do trader para quem está na área logada, e também pelo ATS, né, menos as de day trade, que não tem como a gente encaminhar pelo ATS. E eu queria destacar aqui algumas das operações que nós já tivemos redução da nossa estratégia do rastreador de tendências, que é uma estratégia de análise técnica, que ela tem um perfil um pouco mais de médio prazo, né, como eu falo sempre, eu não gosto muito de falar em média, assim, mas são operações que podem durar de dois meses a seis meses quando a gente acerta, tá, então é uma estratégia boa pra quem quer ficar de fora do mercado quando o mercado está caindo e quer ficar dentro do mercado quando o mercado está subindo. A gente teve uma operação ruim aí na Bradespar, que foi estopada, mas a gente já teve de algumas das operações que iniciaram no ano passado, eu peguei só as que foram feitas a redução parcial. O que significa redução parcial? É vender metade da posição com o intuito de garantir já os ganhos, né, então nós já tivemos recomendação de redução na Alocamérica, tá, uma operação que iniciou em outubro de 2018, a redução parcial com um ganho de quase 32%, a tenda também iniciou em outubro do ano passado com uma redução de 20%, e a RBR com uma redução de 25,25%, Suzano 24%, Prio 3, né, Petro Rio de 14%, e na última semana nós fizemos uma redução na via varejo, tá, 5,86%. Isso aqui não é o ganho que está agora, tá, os ganhos agora estão um pouco maiores, isso aqui foi o ganho só da redução, tá, pessoal? Então é uma estratégia bem bacana pra quem não quer ficar operando todo dia, como eu falei, mas quer captar as boas tendências aí também a médio prazo utilizando a análise técnica. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode nos colocar aqui nos comentários, e preferencialmente se vocês quiserem perguntar alguma coisa por e-mail, por telefone ou no WhatsApp, aí fiquem à vontade, tá certo? Uma boa semana a todos e até mais!